O objetivo dessa coletiva é de uma forma mais rápida possível esclarecer todos os fatos, seja para a imprensa e principalmente para os cidadãos de Imbituba, que eu acho que é a quem eu devo e para a minha família, a quem eu devo satisfações. Eu quero dizer para vocês, para todos vocês, que eu sou um grande defensor da Lava Jato e sou um grande fã do juiz Sérgio Moro. Então eu faço questão de poder esclarecer e demonstrar a todos vocês, tenho certeza que muito em breve a Polícia Federal vai estar dando a notícia para os imbitubenses que, olha, realmente foi um engano, não foi nada com Imbituba, foi outra cidade, para lá não foi nada, então eu tenho toda essa tranquilidade para poder passar para vocês. Olha, primeiro dizer que eu não quero só falar que sou inocente. Eu acho que tem muitos políticos no Brasil que se utilizam só dessa fala, eu sou inocente. Mas são políticos que têm algum contrato com uma empresa, têm algumas condições nesse sentido. Eu quero dizer que sou inocente, porque realmente sou inocente. Até porque eu não vejo nenhum motivo para que essa empresa tenha encaminhado qualquer tipo de recurso para Imbituba. Porque ela nunca teve nenhum benefício com a cidade de Imbituba. Ela nunca teve benefício com o Jaisson. O Jaisson não conhece ninguém dessa empresa. Então eu não vejo nenhum motivo. Então eu quero demonstrar de uma forma mais enfática. Eu não quero só dizer que eu sou inocente. Eu estou aqui, marquei essa coletiva para responder qualquer questionamento nesse sentido. Foi encontrada uma lista no determinado local, onde ali não comprova que o recurso saiu, que o refúrcio foi entregue, que o refúrcio... Então a carência de fundamentação que ele trabalha é nesse sentido. Realmente é. E nós não podemos confundir. Porque quando se fala em lava-jato, se fala em propina. A propina ocorre quando o ente público faz algum favorecimento a uma empresa, por conta disso sai uma propina, um superfaturamento e tal. Então cada vez me deixa mais seguro nesse sentido. Não teve nada disso em Imbituba. E também eu creio que no governo de Estado também não tenha tido. Talvez tenha sido por isso que o governador tenha trabalhado nessa linha. Porque uma coisa é encontrar uma folha. Tanto é que foi tirado de circulação por conta dessa falta de fundamentação que ocorreu. Então o governador deve trabalhar nessa linha e deve estar com a mesma indignação que eu estou aqui em Imbituba. A gente não pode confundir. Ah, apareceu lá a lava-jato, é recurso de propina, é ladrão. Não é nada disso. Até porque o que se apareceu lá foi recursos numa época eleitoral, como se fosse recurso para uma campanha, que não é ilegal doar para uma campanha. Mas que não tive nada a ver com isso. Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho que primeiro cumprir com a minha obrigação. Eu tenho consciência tranquila que é esclarecer a população de Imbituba, que foi a população que me trouxe aonde eu estou aqui para representá-los através da Prefeitura Municipal. Aí a partir disso sim, vou procurar os advogados. Porque independente que seja candidato a prefeito à reeleição ou não seja, o dano moral existiu. E isso não tenha dúvida que no momento correto eu vou trabalhar nesse sentido. O Brasil vive uma crise econômica, uma crise política e o pior, vive uma crise moral. Por conta da crise política e da crise moral, o nosso país está estagnado pelo menos há uns 12 meses. Uma coisa que eu não vou deixar é fazer com que a cidade de Imbituba, por conta de um boato, isso se transforme numa crise moral, porque eu tenho segurança que não existe nenhuma irregularidade, fazer com que a Prefeitura de Imbituba pare. Esse ano não é porque é um ano eleitoral, mas foi um ano que eu e o Elísio planejamos para poder fazer grandes obras em Imbituba, obras de importância, como estamos assinando amanhã, às 6 da manhã, a construção do Monumento à Santa Paulina. Estamos trabalhando incansavelmente para a construção do acesso norte, que liga a Nova Brasília até o Porto, que quarta-feira estaremos assinando um termo de cooperação técnica ao governo do Estado. Tenha certeza. A minha vida não mudou em nada e não vai mudar em nada. Hoje de manhã estava despachando aqui administrativamente, vou fazer isso de tarde. A minha rotina não vai mudar em nada. Não tem motivo para ter qualquer preocupação. Não vou deixar que esses boatos atrapalhem o desenvolvimento econômico da cidade de Imbituba. A estratégia, quando se trata com a justiça e quando não se deve nada, é a verdade. Só isso. A estratégia que eu vou usar é a verdade, para poder me livrar dessa situação. Agora, não tenha dúvida que depois que seja esclarecida a verdade, aí sim a gente vai buscar os direitos ou os danos causados à minha imagem, à minha pessoa. E a cidade de Imbituba. Surfistinha não era para ter sido. Se fosse para mim, era para ser goleiro. Eu sempre fui jogador de futebol, fui goleiro, fui inclusive profissional. Fui campeão gaúcho juvenil pelo Grêmio de Porto Alegre, quando eu tive 17 anos de idade. Disputei no campeonato catarinense da segunda divisão pelo Imbituba, como jogador profissional. Fui um dos atletas amadores da região que teve mais títulos, seja na região de Imbituba, Garopaba, Paulo Lopes, Laguna e Tubarão. Então, não era para ser surfista, era para ser goleiro. Pelo menos eu entendo que era para trabalhar, até porque eu nunca surfei na minha vida. Até brinquei um pouquinho enquanto meu filho estava começando. Eu quero dizer que eu acredito que em 30 dias tudo isso estará esclarecido. Caso não esteja esclarecido, eu sou uma pessoa que sempre utilizei o meu forte em eleição eleitoral, foi questão de estratégia também. Eu sou uma pessoa que trabalha com pesquisas eleitorais e tal. Então, o que importa nisso tudo para mim, primeiro, que eu sempre trabalhei muito em torno de grupo. Nós temos um grupo. Eu não necessariamente terei que ser o candidato. Eu, como já fiz dez convites para o nosso ex-prefeito e meu amigo Beto Martins para ser prefeito de Imbituba nessa eleição, se a gente entender, o grupo entender que essa injustiça possa ter causado algum dano eleitoral, eu farei mais dez convites ao meu grande amigo e ex-prefeito, grande ex-prefeito de Imbituba para que ele seja o substituto. Imbituba para que ele seja o substituto.